Música Faras deles, príncipes, sobre toda a terra Eu comemorarei o Teu nome De geração em geração Vosso trono, ó Deus, eterno é sem fim Vosso centro real, esse mal de justiça Vós amais a justiça e odiais a maldade Faras deles, príncipes, sobre toda a terra Eu comemorarei o Teu nome De geração em geração É por isso que Deus vos ungiu com Seu óleo Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos Vossas vestes exalam preciosos perfumes Faras deles, príncipes, sobre toda a terra Eu comemorarei o Teu nome De geração em geração Amém Amém Amém